oi gente tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem que eu tô bem graças a deus não se esqueça de deixar o like no canal compartilhe gente no vídeo de hoje vou mostrar aqui uma beleza da natureza que onde eu tô bem próximo aqui viu vou virar aqui a cama desse lar deixa enrolação e vamos pro vídeo mostrar aqui gente essa essa beleza aqui olha a natureza né mostrar aqui onde essa olha gente que maravilha olha aqui gente no meio do mato olha no meio do mato onde eu tô aqui ó e aí a gente olha vocês podem ver aí olha o meio do mato aí é o mato muito bem fechado muito aí tem essa aqui gente olha essa fonte d'água aqui gente é maravilha tem um amigo que fez isso aqui aqui ó e olha fez essa paredinha aqui tipo uma paredinha de pedra e olha é o manel né gosta de preservar sempre a natureza e aí ele fez isso aqui gente olha maravilha aqui ó meu do nada gente tem essa essa cacimbinha aí que a gente tem uma cacimba né e aí eu vou parar aqui mostrar aqui para vocês como é a beleza da natureza né gente só tem folha gente por causa que as folhas tá no aqui no mato né aí tem as folhas folhas tá no mato né mas é uma maravilha gente mas muito lindo mesmo é que a natureza aqui ó para cá é seco para cá e aí também é seca ali ó não tem nada e aqui já desce aqui ó e já que já fica as ficar as bananeiras ali gente não dá para mostrar porque tá muito claro para lá e aí acabou mostro para vocês acho que lá tá claro né não dá para mostrar mas aí gente olha a água dali ó e se nós já estamos no mês de no mês de setembro no final de setembro e tá aqui essa água aqui ainda ó maravilha ainda é bem bacana bem bonito mesmo gente aí ó escorrendo na pedra aí ó escorrendo na pedra aí ó e aí dali também gente ó e aqui também para os pássaros vim beber né gente passa vim beber água aqui é a natureza né e aí e aí e aí e aí e aí e aí pernilongo aqui me ferroando, gente, porque como fica assim, né, tem bastante pernilongo aqui para ferroar aqui, gente, aqui, muriçoca, né, que aqui a gente chama muriçoca, e aqui me ferroando, agora, gente, subir aqui e mostrar aqui para vocês aqui onde, aqui, gente, ó, subindo aqui, mostrando aqui para vocês aqui, gente, ó, saindo aqui de perto dela, aqui da cacimba, né, tá ficando ali embaixo já, olha, tá ficando ali, já deixei para trás lá, e aí, gente, mostrar aí onde, onde fica, né, dá um giro aqui no celular aqui para mostrar aqui para vocês, mostrar um pouco a paisagem aí, gente, olha, aqui as bananeiras, né, onde eu falei, o sítio fica para cá para cima, só beleza, gente, só natureza, né, natureza é muito linda É mais uma paradinha, gente, daqui a pouco eu volto Aí, tá ali, gente Tá ali, a cacimba ali, olha A gente desce aqui, né, a gente está ali, gente, olha Eu mostrei para vocês, né, agora eu vou mostrar aqui por cima, gente, ó Como é por cima, tem esse mato aí, bastante enramado, gente, olha Tem essas florzinhas também E eu vou olhando mais aqui a cama por um pouco aqui, gente E tem essas barriginhas, gente, olha Não sei como é o nome desse mato Não sei se é fava ou brabo, eu não sei Olha, gente, aí tem essas barrigas aí, olha Aí tem esse outro mato aqui Olha Ali só vem saindo, né Está chegando aqui onde eu estou já Vim aparecendo ali Pois é isso, gente, dá uma uma paradinha aqui Daqui a pouco eu volto e mostro mais para vocês Aí já vou aqui, gente, já Aqui no sítio, aqui nas bananeiras, né Vim aqui pegar aqui umas Dando uma armadura Tentar subir aqui, tentar aqui Ela começou lá mostrar aqui para vocês Tentar subir aqui 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 Se inscreva no canal 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 Compartilhe, viu gente O YouTube entender que você gostou É isso aí gente, valeu, muito obrigado Até o próximo vídeo, se Deus quiser